RKA4JLV Vamos resolver a questão 161 do Enem 2010. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros, foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Então, está aqui. Esse ponto M, esse ponto N e esse ponto P são pontos médios desses lados AB aqui. No caso, o ponto P é o ponto médio do lado AB, o M é o ponto médio do lado BC e o N é o ponto médio do lado AC. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde ao quê? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, se esse ponto M aqui e esse ponto N são pontos médios desses lados aqui, a gente sabe, então, que do N até o C, esse lado NC aqui, ele é a mesma coisa que o lado AC dividido por 2, que o lado AC sobre 2, é ou não é? Da mesma forma, o lado MC, esse lado MC aqui, do M até o C, é metade do BC. Então, é BC dividido por 2, beleza? Esses dois triângulos aqui, o triângulo ABC e o triângulo MNC, eles são semelhantes. Por quê? Esse ângulo C aqui é um ângulo comum aos dois triângulos, esse ângulo aqui no M e esse ângulo no N são os mesmos ângulos aqui que tem no A e que tem no B, sim ou não? Já que esse segmento aqui é paralelo a esse outro segmento. Portanto, são triângulos semelhantes, e a razão de semelhança entre esses dois triângulos aqui, como esse ponto M e o N aqui estão no lado médio, estão no ponto médio entre esses segmentos aqui do triângulo maior, a razão de semelhança é de meio, ou seja, esse triângulo aqui, as medidas dos lados são metade da medida dos lados desse triângulo maior. Logo, se a razão de semelhança aqui, que eu vou determinar com a letra K é igual a 1⁄2, a razão de semelhança da área varia com o quadrado. Então, a razão de semelhança aqui para a área é K², que é igual a ¼. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, repara que eu vou ter K² igual a 1 sobre 4. Então, K² igual a 1 sobre 4. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a área desse triângulo grande, do triângulo ABC, vou colocar aqui a área do ABC, a área do triângulo ABC é igual a 4 vezes a área do triângulo MNC. Vou colocar aqui 4 vezes a área do triângulo MNC. E você percebe que essa área aqui, ela vai ser igual à área do triângulo ABC, que é a área do triângulo grande, então vou colocar aqui a área do triângulo ABC menos a área desse triângulo MNC. Então, menos a área do MNC. Agora, eu posso trocar essa área do ABC aqui por 4 vezes o MNC, posso ou não posso? Então, isso vai ser 4 vezes a área do MNC menos a área do próprio MNC. E o que isso significa? Ora, 4 menos 1, com 4 vezes a área, menos uma vez essa área aqui, vai dar 3 vezes a área do MNC. Então, essa área aqui a ser calçada é 3 vezes a área do triângulo MNC. Então, a resposta correta é a resposta da letra E, de eita, beleza! Agora sim, eu consigo entender e vou conseguir tirar minha nota alta no Enem. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí